Olá, estou aqui novamente na cidade de Pederneiras, na EPAT, que é a estação pressurizadora de água tratada da cidade. E aqui eu vou mostrar uma cabine onde nós estamos construindo a casa de bombas. Nós vamos ter duas bombas aqui com toda a potência necessária calculada, com todas as suas conexões em ferro fundido, tubulações em ferro fundido, que vão fazer com que a água seja realmente bombeada, tirada daquela caixa d'água que vocês com certeza viram o vídeo anterior, e que através do bombeamento facilite que a água seja enviada a toda a população. Ok? Então é isso aí, e vocês estão acompanhando no YouTube, Facebook e Instagram, é sempre Júnior Campos Prado. E quem tiver algum comentário, alguma coisa, faça, faça o seu joinha também, e a gente vai produzindo os vídeos sabendo que vocês estão gostando. Até o próximo vídeo! Antes que você assista o outro vídeo, eu gostaria de te apresentar o Clube da Construção, um verdadeiro combo de benefícios em formato digital. Os assinantes do Clube da Construção recebem conteúdos para debates online e ao vivo, além de uma plataforma com diversos materiais exclusivos e dicas das minhas experiências vividas para colocar em prática e ter o sucesso muito mais rápido. Quer saber dos temas? Falamos sobre análise de mercado, nichos de atuação, criar autoridade, fazer um marketing direcionado, ter segurança com clientes, saber como conduzir as reuniões, gestão de projetos, acompanhamento de obras, planejar, programar, orçar, controlar, cronogramas, relacionamentos, comunicação e muito mais. Sem contar os sorteios e brindes que sempre estamos disponibilizando para os assinantes. Ficou curioso? Clique no card ao lado para saber mais. Ah! É menos de R$ 1,00 por dia!